Você sabe o que é Maio Laranja? Esse mês nós estamos levantando a bandeira do Maio Laranja exatamente para combater a exploração e sexualização de crianças e adolescentes no nosso país. Dia 18 de maio é o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes no Brasil. E o Maio Laranja é um assunto que visa dar audiência a esse assunto tão importante e emergencial no nosso país. A iniciativa é que todo brasileiro, todo ser humano, saiba que esse mês é um mês que nós queremos falar sobre isso, que todo brasileiro entenda a necessidade, a conscientização de ensinar os nossos filhos como eles podem se proteger, como nós introduzimos educação sexual na vida dos nossos filhos e principalmente entender os sinais que os nossos filhos possam vir a ter caso eles sejam vítimas de um agressor. A cada três horas, uma criança é abusada no nosso país. Cerca de 51% dessas crianças são de 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, nós temos uma faixa de meio milhão de crianças sendo exploradas sexualmente no nosso país e foi registrado apenas 7,5% denunciado às autoridades. Ou seja, diariamente nossas crianças são vítimas e poucas delas conseguem pedir ajuda, porque muitas não sabem nem o que está acontecendo. O Maio Laranja é exatamente para ensinar os pais qual o momento ideal de conversar com os nossos filhos, desde sempre. Desde o nosso ventre, a gente precisa ter respeito por nossas crianças, precisamos ter respeito pelos órgãos deles, ensinar o que eles têm no corpo deles, sem usar palavrinhas. Ai, o bispoitinho, a bolachinha, o seu negocinho. Não, vagina e pênis. Precisamos dar nomes verdadeiros e originais e não ter medo de falar sobre isso com as nossas crianças. Temos que ser verdadeiros com elas. Quando os nossos filhos começam a ter um pouquinho mais de dependência, naquela fase de alfabetização, é muito importante que nós pais ensinemos para os nossos filhos como eles podem tomar banho sozinhos, como eles podem se limpar sozinhos e sempre falar com eles Olha, eu vou estar fazendo isso, mas apenas eu posso fazer. Se caso alguém, seja alguém que você ame, seja alguém que você conheça, você tem que falar Não, eu sei fazer sozinho. Mesmo que às vezes é um bebê de um ano de idade, a gente tem que estar sempre de olho, vigiando os nossos filhos. Crianças e adolescentes não podem faltar a nossa supervisão. Precisamos entender o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, principalmente o que eles estão consumindo, ainda mais na era da internet. Explicar para os nossos filhos que as partes íntimas deles são algo pessoal deles e que até nós também temos as nossas partes pessoais, que nem eles podem tocar na gente e nem a gente deve ficar tocando neles, já é o início de uma educação sexual. Como nós podemos identificar que a nossa criança pode estar sendo vítima de um abuso? Mudanças repentinas de comportamento, quedas na escola, rendimento escolar, medo excessivo, pânico excessivo, vergonha excessiva, toda essa mudança de comportamento repentino, uma tristeza, um choro, tudo isso são sinais de que álcool emocional do nosso filho pode estar sendo causado através dessa provocação de outra pessoa para com ela. Como nós podemos impedir que as nossas crianças sofram na mão de um agressor? Ensina quatro passos para ela. Primeiro, não, não pode tocar nas minhas partes íntimas. Se alguém tentar pegar, seja o titio, a vovó, o vovô, alguém que te ama, que cuida de você, que você gosta muito, que te dá presente, que te dá um doce, sempre fala, não, você não pode pegar aqui. Se caso, essa pessoa não respeita o não do seu filho, você precisa ensinar ela a gritar, não, de uma forma mais ríspida, não pode, precisa levantar a sua voz. Então, meu filho, se você falou não e a pessoa continua fazendo, levante a sua voz, grite, fala não, com força, porque ela não pode fazer isso. Se caso, essa criança está falando não e mesmo assim continua, ensine a sua criança a correr dessa pessoa. Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa querida, seja uma pessoa que cuide dessa criança, que dê doces para essa criança, que brinque, que dê atenção para essa criança. Esse limite precisa ser colocado. Se o não não for escutado, se o grito não for escutado, ensine ela a correr dessa pessoa. E se caso, essa pessoa ainda assim corre atrás do teu filho, deixando teu filho com medo, provocando medo no teu filho, você ensina ele a contar para alguém que ele ame e que ele confie. Seja uma professora da escola, seja uma tia, seja uma avó, seja uma amiguinha de confiança, mas ela precisa se comunicar e contar para alguém que esse limite está sendo desrespeitado. Mas só de você trazer esse diálogo para a vida do teu filho, só de você abordar esse assunto, só de você ensinar e explicar para o teu filho, ele já vai ter essa confiança com você mesmo. Eu, aqui em casa, eu brinco com o meu filho. Ada, pode pegar no seu pinto? Não. Pode pegar no seu bumbum? Não. Pode beijar na sua boca? Não. Quem pode fazer isso? Ninguém, mamãe. E se fizer, o que você faz? Eu grito! Então, aqui, ele aprendeu. Ele tem três anos de idade e ele já sabe disso. Então, as pessoas em nossa volta já sabem que dentro da nossa casa a gente tem essa comunicação e sabem que ele fala. Porque eu apoio ele a falar, eu dialogo com ele, eu ensino para ele e ele não tem papas na língua. Então, ensine o seu filho a não ter papas na língua também. Converse, dialogue com ele, dê um apoio para o seu filho, converse com ele, ensine, não só para o seu filho, mas para os coleguinhas do seu filho. Então, esse mês é o mês que nós precisamos falar sobre isso, vestir uma camiseta laranja e não ter tabus que nos silenciem. Precisamos falar sobre isso, levantar essa causa, essa bandeira e quanto mais o tempo passar, a meta é que todos saibam quanto esse mês é importante, assim como outubro rosa ou novembro azul, o maio laranja também é uma causa muito importante no nosso país. Então, não se calhe. E se caso você precise fazer uma denúncia, diz que sim, busque uma autoridade, busque apoio de alguém que acredita em você, que te apoia, para te acompanhar nesse processo. Muitas das vezes, o trauma de uma criança é mais doloroso quando ela tem a rejeição do pai, de uma mãe, de uma avó ou de alguém que ela teve confiança de contar, mas ela não teve apoio do que o ato consumado em si. Ou seja, se uma criança chega a ser abusada sexualmente, é traumático. Mas se uma criança chega a pedir ajuda e ser rejeitada, o trauma passa a ser quase duas vezes pior. Por quê? Porque o abraço e o apoio de alguém pode ser o caminho da cura dessa pessoa. E ela pode levar essa rejeição para a vida adulta, causando traumas muito piores, tendo dificuldades em relacionamentos, no trabalho, na vida religiosa, ou em qualquer aspecto que ela venha a se desenvolver. Então é muito importante os apoios do pai para com os filhos. Não se calem, dialoguem com seus filhos, ensine os caminhos que ele pode seguir, identifique os sinais caso você sinta que o seu filho ou que a sua filha pode ter uma mudança repentina e fale sobre isso abertamente, sem medo nenhum. Se caso for necessário, mostre esse vídeo para ele. Tá bom? E se você quiser me mandar a sua história no seu canal, me mande Comenta aqui embaixo o que você acha dessa causa, se você sabia do Maio Laranja, curta, cometa e compartilha muito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.